Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Oncocare, há 5 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida e Laboratório Marceline, especializado no teste de Covid-19. E olha essa pergunta aqui que eu tenho certeza que muita gente faz isso. Não utilizar o óculos e ficar forçando a visão pode aumentar o grau de miopia? Doutor Claudio Vieira responde para todas as pessoas que tem esse hábito. Boa tarde, doutor Claudio. Boa tarde, Maíta. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje o questionamento, ou a questão é, não usar o óculos aumenta o grau de quem tem miopia ou hipermetropia ou astigmatismo? Não necessariamente. É claro que as crianças que devem usar o óculos é essencial que as mesmas o façam, pois o fato de não usar o óculos, a criança passa a ter dor de cabeça, mal-estar visual, queixas e uma evolução ruim na escola e pode até desenvolver o estrabismo. Se a criança já tem o estrabismo, é importante o uso do óculos, claro, prescrito pelo médico e avaliação ortópica, para que o mesmo relaxe a musculatura do olho e ajude na correção do estrabismo, ajude na melhora da correção do estrabismo e ajude para que ele possa enxergar mais. Então o fato de você ficar sem o óculos não significa necessariamente que você vai aumentar o grau, mas você vai ter queixas maiores, dor de cabeça, dor periocular, mal-estar visual, uma má visão, as crianças vão ter uma evolução ruim na escola e os adultos vão ter queixa de cefaleia, dor de cabeça ou mal-estar. É claro que se você também não usa o óculos e você força mais, pode com o tempo o grau tender a aumentar, mas não necessariamente. A importância do óculos é para que você consiga ter uma visão de qualidade, relaxe a musculatura periocular e não tenha tantas queixas visuais, como dor de cabeça, mal-estar visual, fotopsias e outras alterações. Obrigado mais uma vez, até a próxima, um abraço! Obrigada pela participação, Dr. Claudio!